Olá, tá sabendo que a Justiça do Rio julgou inconstitucional a lei que antecipa a terceira idade em todo o Estado? Pois é, com isso uma série de benefícios voltam a valer apenas para quem tem mais de 65 anos. Mas os friburguenses podem ficar tranquilos. A cidade já tem uma lei municipal, então se você tem entre 60 e 64 anos, a gratuidade na cidade para transporte público está mantida. Mudando de assunto, que tal passar o final de semana com um dinheirinho a mais no bolso? Bom, né? Então fiquem atentos. Começa nesta sexta a liberação de saques de R$ 500, o pagamento dos recursos das contas ativas e nativas do FGTS. Os depósitos seguirão o calendário de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e cliente da Caixa Econômica. Para saber os valores disponíveis para saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta, é só acessar o site www.caixa.gov.br barra FGTS. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já! Tchau, tchau!